Olá, meus dinâmicos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo maravilhoso Tinha uma super, mega, hiper hidratação Sabe aquela hidratação que você compra E que você não dá nada nela Que você não confia se vai dar certo Porque você já comentou tudo o que tinha escrito Desmaia cabelo? Pois é, gente O que eu tô falando é A Desmaia da Sala Online Tá? Eu comprei a hidratação pra poder testar E tem shampoo e condicionador dela também Eu paguei R$12,50 nela, certo? E o resultado, gente Olha esse cabelo Olha este brilho Olha Olha este cabelo Eu tô de boca aberta, tá? Mas vocês querem saber mais um pouquinho Sobre a Desmaia do meu Liza Sala Online Vem comigo aí Que depois do passo a passo Eu vou falar um pouquinho mais com você Então, vem meninas Música 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 Tchau, tchau Bom, menináticos, vocês viram aí o passo a passo do nosso desmaia, né? Bom, eu lavei o meu cabelo com shampoo, passei, como vocês viram aí, mecha por mecha, deixei agir por 10 minutinhos, enxaguei e condicionei, tá? Eu não finalizei o cabelo com escova e nem com chapinha, só fiz mesmo esperar secar e fiz minha touca, tá bom? Mas vocês podem finalizar aí do jeito que vocês querem. Pra quem usa escova e chapinha, essa hidratação ajuda muito a fazer o alisamento aí com fonte de calor, certo? De antemão, eu quero dizer uma coisa a vocês, é uma hidratação. Isso aqui funciona como uma hidratação que vai ajudar a alinhar seus fios, a manter os seus fios mais alinhados, dando aquele efeito liso. Não contém química de alisamento, tá? Apenas um produto que ajuda a deixar seu cabelo mais alinhado, tá? E pra quem usa progressiva, é uma ótima dica vocês usarem esse produto. Eu já usei vários produtos com o nome de Esmaia Cabelo, já tive muitas decepções com alguns produtos, mas esse aqui me surpreendeu. Eu tava um pouco de receio de usar essa linha do meu liso do Adição Online, mas eu achei interessante e resolvi trazer pra vocês, testei e me apaixonei. É uma hidratação bastante consistente, você pode sacudir, sacudir, que ela não cai, tá? Branquinha, super cheirosa e é o tipo de hidratação que eu gosto de usar. Hidratação desembaraçante, tá? Como eu tenho progressiva nos fios, essa hidratação me ajudou bastante a alinhar mais ainda os fios, dando aquele efeito liso e um cabelo bem soltinho, não pesa na raiz. Ele fica bem soltinho e olha o brilho que ela dá nos fios. Olha isso, olha esse brilho, gente. O cabelo fica bem brilhoso, ajudou bastante as minhas pontas que estavam bem ressecadas. Eu sinto as minhas pontas mais macias, tá? Hidratou horrores e fora esse brilho maravilhoso aí que tá esse cabelo. Bom, eu não tô finalizando o meu cabelo com fonte de calor, então por isso que eu dei a progressiva, pra não tá usando muita fonte de calor nos fios. E esse tipo de hidratação me ajuda bastante a manter o meu cabelo, a manter a progressiva por mais tempo. Então a dica eu dou a vocês, invista em hidratações que ajudem aí a alinhar os seus fios, tá? E não usem shampoos transparentes, tá? Dê preferência a shampoos leitosos mais hidratantes aí que vai ajudar você a manter mais a progressiva, né? Vídeo aqui é completo, meu amor. Vai tudo que é dica, tá? Bom, ela não tem, ela é sem parabenos e ela contém depantenol mais creatina e colágeno sem sal, 300 gramas. Eu paguei nessa hidratação R$12,50, tá? Mas se vocês quiserem o kit completo tem também o shampoo e o condicionador da linha Meu Liso Desmaia, tá? Maravilhoso aí, super recomendo, super indico, tá? Quem é cacheada pode usar qualquer tipo de cabelo, gente. Não importa se é pra cabelo liso ou cabelo quimicamente alisado, não importa, tá? Se vocês querem uma hidratação, um cabelo sem frizz, um cabelo sem peso, um cabelo mais alinhado, pode usar sim sem medo porque é uma hidratação e não contém química que possa aí prejudicar os seus cachinhos, tá? Pode usar sem medo porque não tem química, não vai alisar o seu cabelo, tá bom, meus amores? Essa é a dica pra vocês, a dica da semana, tá? Meu Liso aí, Desmaia, da Salon Line. Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam, se deu certo no seu cabelo, se não deu certo. É sempre bom eu saber de vocês, né, o que eu trago pra vocês, como é que seu cabelo reagiu, porque às vezes pode dar certo no meu cabelo e não pode, às vezes não dá certo no seu cabelo, tá? Porque cada cabelo, é cada cabelo, funciona diferente. Então é isso aí, meus amores. Diquinha pra vocês. Desmaia da meu Liso aí, Salon Line, certo? Vou ficando por aqui, amanhã tem vídeo pra vocês, novamente, tá? E se você não assistiu no canal e caiu aqui de paraquedas, se inscreva, tá? Ative o sininho e quem é inscrito, vê se seu sininho tá ativado. Muri, só que eu me mordei. Vê se seu sininho tá ativado, tá? Curta o vídeo, compartilhe, né? E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, fiquem com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau!